Risco em cima da fita Em cima da fita Quem vai quadrar a janela Eu preciso ter uma certa precisão Pra riscar aqui Como aqui é liso Fica difícil de riscar com lápis Eu não gosto de trabalhar com caneta Pra não correr o risco de manchar Fita crepe Show de bola Você vem aqui Marca certinho a fita Show Agora leva na bancada Puxa o esquadro E corta Vamos lá Agora põe o esquadro aqui O risco que você fez Risco em cima da fita Em cima da fita Agora a gente vai cortar Tirar esse pedaço aqui Depois dá acabamento com o lixo abrigado Lembra de cortar sempre Pra fora do risco preto Porque depois você vai usar ele pra dar acabamento Só recapitulando Vou colocar uma fita Eu cortei por cima da fita Com a serra mármore levemente chanfrada Pra dar uma quina mesmo Sabe? Respeitei O risco Tá vendo? Não passei o risco Por quê? Porque essa é só margem de segurança Agora quando você for ajustar na lixa Você tem essa margem de segurança aí De dois, três milímetros Pra você ajustar Vamos tirar a fita agora Sem contar Só que quando você corta Com a fita Ele quase não craquela Tá vendo? Ele fica bem mais Bem mais frito Bem frito Agora a gente vai dar Uma primeira Acabamento com a lixa A gente vai dar só uma tiradinha Nesses craqueladinhos E depois a gente vai ver Se ficou certinho Qualidade do corte Disco bem afiadinho Por cima da fita Cortado de maneira chanfrada Levemente chanfrada E a primeira Primeira passada De lixa Vamos ver se ficou bom agora Vamos colocar Ela no lugar Pra ver se precisa ajustar Às vezes precisa dar um ajustezinho Né? Às vezes algum ajustezinho Precisa fazer Beleza? Pronto pessoal Vou mostrar pra vocês Bem de pertinho Tá? Fica bem fininho Tá vendo? Bem feitinho Contorno da janela Bem feitinho mesmo Deixa eu ir contra a lousa Tá bem justinho Aqui ó Colocar um calcinho embaixo Depois que colocar A juntinha embaixo Ele vai selar aqui Na verdade tem que ficar Uma folguinha mesmo Não pode travar na janela Tem que ficar uma folguinha Aqui ó Tá dando ó O clipezinho Não tá dando nem o clipezinho De folga Ó Um milímetro De folga Nosso recortão Vai ficar bonito assim Agora é só fazer A mesma coisa desse lado Contornar a janela O cara com habilidades especiais No acabamento Ele ganha muito Mas fatura alto E é o que eu ensino Pra vocês aqui pessoal Eu ensino O feeling do negócio Eu ensino O filé Pra vocês aqui no curso Então Quer ganhar grana Se especializa Faz o curso com a gente Você não vai se arrepender Beleza? Mais uma vez curta Compartilha os vídeos Deixe seus comentários Novos comentários Tornam novos vídeos Partiu o segundo recorte Tornam novos vídeos Novos vídeos Doce Obrigado.